Nós estamos numa série de estudos, encontros com Jesus, falando de pessoas na Bíblia, nos Evangelhos, lembrando da nossa série. Primeira semana, se você está em casa, também está acompanhando os slides, primeira semana a mulher que sofria de uma hemorragia, 12 anos, ela a sangrava e ela tocou em Jesus e aquela hemorragia foi estancada. O segundo encontro com Jesus, que falamos, foi Jairo e uma filha de 12 anos que estava à beira da morte e morreu. Mas Jesus foi até a casa daquele homem e disse, Está ali, Takumi, menina, levanta-te. E aquela menina voltou à vida. Semana passada, falamos de o encontro de Jesus e o jovem rico. Um jovem que, aparentemente, era uma pessoa boa. Seguia os mandamentos, mas algo lhe faltava. Algo lhe faltava. Jesus olhou para ele e amou-o. Mas algo lhe faltava. No seu coração tinha ganância. Tinha vaidade, avareza. E aquele jovem saiu triste. Daquele encontro com Jesus. E hoje, mais uma história da Bíblia. A história de um homem surdo e mudo. Que se encontra com Jesus. É sobre esse que nós vamos falar hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoas que nascem com problema auditivo. Pessoas que nascem com problema nos ouvidos. Elas, às vezes, desenvolvem a mudez. Por quê? Porque elas nunca ouviram. Logo, elas não sabem falar. Elas não receberam estímulo nos seus ouvidos. E é interessante como o nosso corpo, ele é uma unidade. Se a gente tem um problema no nariz, pode afetar a respiração da sua boca. E você desenvolver algum transtorno na boca, no maxilar. Se tem um problema numa perna, você pode desenvolver uma certa deficiência na outra. Porque acaba forçando a outra perna. É interessante isso na nossa vida. O nosso corpo, ele é uma junção. Olhos, ouvidos, boca, nariz, qualquer órgão. E quando um órgão está ruim, afeta-se outros órgãos. E o que parece nessa passagem de hoje, é que o que é mais comum, é que essa pessoa, esse homem, ele nasceu com um problema auditivo. E aí não desenvolve a fala. Não fala. Alguns surdos, eles são oralizados. Mas é feito um trabalho de fonoaudiologia. E eles desenvolvem com dificuldade. Mas eles falam algumas coisas. Mas, na época de Jesus, não existia tanta informação. Tantos estudos científicos. Hoje, existem aparelhos, muito caros, inclusive, muito tecnológicos, que você põe naquela pessoa e ela volta a ouvir. Ou melhora a audição. Há casos no YouTube, você pode ver, de pessoas que nunca ouviram e põem um aparelho. E elas ficam encantadas, elas começam a ouvir. Você imagina o que é nascer com um problema de audição na época de Jesus. Não tinha solução. Não tinha aparelho, fonoaudiólogo. Não tinha uma pessoa para ajudar na oralização. Não tinha, irmãos. Não tinha essa ciência. Então, é muito triste a história desse homem. Um homem que é surdo e é mudo. Ele não ouve, ele não fala. Vamos reconhecer essa história de hoje. Segunda oportunidade. O texto, no começo do texto, em Marcos 7, 31, primeiro versículo de hoje. Diz que Jesus, de novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidon até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. É importante que a gente vá ler a Bíblia, a gente lê a Bíblia com calma e entender a Bíblia. Entender cada contexto. Quando aparece que Jesus foi ao território de Decápolis. Ele se retirou da terra de Tiro, foi por Sidon até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. E nesse caminho, nesse território de Decápolis, ele encontra esse homem, surdo, mudo. Agora, interessante. Você deve lembrar de uma história que está na Bíblia, muito conhecida, que fala que os porcos, os demônios saíram de um homem e foram nos porcos. E os porcos se foram para os espinhadeiros. Você deve ter ouvido essa história já na Bíblia, que é muito marcante a ideia do porco, dos porcos. Quando você vê aquela história que está lá em Marcos 5, fala exatamente dessa cidade, Decápolis. Dessa região, dez cidades ali, uma região de dez cidades, Decápolis. Então, olha o que diz lá o texto. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que ele fizeram. Então Decápolis já foi alvo do amor de Jesus anteriormente no Evangelho de Marcos. Mas se você lembra dessa história, aquele homem lá dos porcos, diz que aquele homem tinha uma legião de demônios. O que é uma legião? Legião, na linguagem da Bíblia, era um grupo de soldados romanos. Era uma legião, era um batalhão. Ou seja, ele tinha muitos demônios dentro daquele jovem. Naquele jovem. Aquele jovem, depois você pode ler em casa com o tempo, Marcos 5. Vai falar que aquele jovem, ele se machucava, ele se feria, ele vivia no cemitério. Vai falar que aquele jovem era um desgosto para a família. Vamos pensar hoje, um desgosto para a família. E aí eu voltei lá naquele texto de Marcos 5, para você lembrar a história. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Onde Jesus chega, o diabo sai. Jesus chegou ali, aquele homem foi liberto. Aqueles demônios foram expulsos daquele homem. Aquele homem ficou livre, ficou são, em perfeito juízo. Mas aqueles demônios foram aos porcos e foram lançados no mar. E houve um prejuízo financeiro para o dono daqueles porcos. Marcos 5,16 fala-se que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que ia acontecer ao endemoniado e acerca dos porcos. Olha o verso 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Eles expulsaram Jesus de lá. Eles rogaram que Jesus se retirasse. Você imagina isso? Expulsar Jesus. Por quê? Dois mil porcos foram ao precipício. Agora vai ser as minhas vacas? Agora vai ser o que mais que eu vou perder? O que mais que essa cidade vai perder? Não, Jesus sai daqui. Vai embora. Você está trazendo prejuízo para a cidade. Veja isso, gente. Jesus foi, porque a gente tem que ler a Bíblia com muita calma. Não precisa ler a Bíblia com pressa. Leia entendendo a Bíblia. Eles expulsaram Jesus dali, gente. Você já imaginou alguém falar, Jesus sai da minha vida? Jesus sai da minha família? Porque desde que você chegou aqui, Jesus, eu tenho que viver muito certinho. Eu não quero isso para mim. Eu quero viver na bagunça. Você já imaginou isso? Alguém pedir para Jesus sair e voltar para o estado pior sem Jesus? Eles estavam mais preocupados com aqueles porcos do que com um homem, com um jovem que vivia possesso de vários demônios, de legião. E agora aquele jovem, ele estava em perfeito juízo. Aquele jovem agora não era um problema mais. Aquele jovem agora ele conversava. Ele tratava bem as pessoas. Mas não, o que eles queriam eram os porcos. O que estava fazendo falta não era aquele jovem problemático. Mas eram os porcos que estavam fazendo falta. Gente, Jesus passa de novo naquela cidade. Jesus passa de novo naquela região. Eu fico imaginando. Eu falo, Jesus, você é muito paciente com a gente. As pessoas viram as costas para ti e você volta de novo para elas. As pessoas te humilham, negam, zombam e você ainda oferece a tua graça, a tua misericórdia. É assim que Deus se apresenta a nós. Que Cristo nos ensina a um Deus de uma segunda chance. Um Deus de segunda oportunidade. Um Deus de misericórdia. Nós somos como o filho do trovão. Lembra dos irmãos lá? Filho do trovão, manda fogo, Senhor. Mata tudo esse povo. Os filhos do trovão. Os dois irmãos discípulos de Jesus. Mas o Senhor fala, não, baixa essa espada. Vamos dar mais uma chance para eles. Às vezes a gente também tem essa vontade, né? Dizer, ah não, cansei. Essa pessoa já me importunou demais. Jesus fala, não, não. Dá mais uma chance. É interessante como que Cristo nos ensina. Esses princípios da segunda chance. Da segunda oportunidade. Irmãos, aquela época, como eu já falei para vocês aqui. A medicina era limitada. Então, eles lhe trouxeram um surdo. Aqui fala gago. Outras linguagens falam mudo. E suplicaram que lhe impusessem as mãos. Irmãos, eles não tinham um aparelho. Para fazer aquele homem ouvir. Então, o que eles fazem? Eles são de um milagre. Quem que é um milagre? Era um homem chamado Jesus Cristo. Que estava passando naquela região. Fazendo curas. Fazendo milagres. E Isaías. O profeta dizia que. Então, se abrirão os olhos dos cegos. E se desimpedirão os ouvidos surdos. É uma profecia de quando vier o Messias. O Messias vai abrir os olhos dos cegos. Os ouvidos vão ouvir. Porque só o Messias podia fazer algo. A medicina da época era limitada. Era rudimentar. Mas o Messias poderia fazer. E eles têm o Messias passando ali agora. E eles. Vamos levar. Vamos levar esse homem. O enfermo. Os moradores de Decapolis. Crem. Que o Messias podia fazer alguma coisa a mais. Que a ciência não podia. E levam aquele homem até Jesus. Interessante o método. Que Jesus usou. Verso 32. Então lhe trouxeram o surdo e gago. E lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus tirando a multidão a parte. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Lhe tocou a língua com saliva. Irmãos. As pessoas levaram o homem e falaram. Jesus impõe as mãos. Eles queriam dizer como Jesus devia fazer. Jesus faz assim ó. Impõe as mãos. Mas Jesus não fez isso. Jesus ele fez diferente. Ele fez da sua maneira. Colocou os dedos nos ouvidos. E tocou a língua com saliva. Falar que nojo pastor. Mas quem está surdo e quem está... Qualquer coisa vale. Até a saliva de Jesus. Então. Ele fez ali um... Algo totalmente impensável. Algo totalmente... Que talvez ninguém pensaria que ele faria isso. Irmãos. Eu acho interessante. Quando a gente vê as curas de Jesus. Cada um é de um jeito. Um ele... Os dedos nos ouvidos. E toca na língua com saliva. Outro. Ele unge com óleo. Manda unge com óleo lá. Os enfermos. Outro. Ele diz. Talita cume. Outro. Ele diz. Faz lodo. E põe nos olhos do cego. O lodo. E no cego. Outro. Ele diz. Efatar. Agora esse texto. Efatar. Cada hora de um jeito. Sabe por que é isso gente? É porque não tem um... O jeito certo. Não está no método. Está em Jesus. Ah não. Agora eu vou chegar aqui na igreja. Efatar. 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 Não adianta nada. Porque efatar é uma palavra aramaica. Abre-te. Talita cume. Talita cume. Não adianta nada. Talita cume. É menina. Levanta-te. Ou seja, irmãos. Não há um método eficaz. O método eficaz se chama-se Jesus Cristo. Não é uma pessoa. Não é a toalha. Não é o guspe. Não é o copo de água. Não é nada. Tudo isso. Pode fazer o que quiser. Se não for o toque de Cristo. Nada serve. Eu penso que Jesus já fez essa forma para não ser copiado. Cada hora de um jeito. Cada pessoa de uma forma. Cada um dizia algo. Para que as pessoas entendessem que não é. Não é a lama. Não é a saliva. Não é os dedos nos ouvidos. Não é. Não é nada disso. É ele querer ou não querer. Então. Não devia ser copiado o método de Jesus. Interessante, irmãos. Longe dos holofotes. Verso 33. Tirando da multidão a parte. Veja bem. Tirando da multidão a parte. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Ele tocou a língua com saliva. Irmãos. Veja bem. Esse homem. Foi tirado. Foi colocado fora dos holofotes. Tirando da multidão. Jesus tirou esse homem do palco. Dos olhos de todos. Muitos hoje colocam faixa. Noite do milagre. Dia do milagre. Muitos hoje. Pastores da televisão. Puxam os doentes para o palco. E mostram curas. E curas. E Jesus faz o quê? Tira. Tira. Esconde. Interessante. Interessante. Ele não queria. Que ficassem divulgando essas coisas. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para trazer milagres físicos. Jesus veio para trazer salvação. Muitas pessoas estão buscando Jesus. Para quê? Porque ele pode dar. Só que aí recebe. E vira as costas. Esquecem. Vão lá na igreja tal. Igreja B. Igreja C. Missionário tal. Missionário C. Vão em tantas coisas. Em bezedeiro. Vão buscando. Buscando. Mas eles não estão buscando o Cristo. Estão buscando a cura. O milagre. Por isso que essa igreja chamada evangélica hoje. Ela é tão fraca de Bíblia. Ela é tão fraca de fé. Ela é tão fraca de conteúdo. Porque a gente vê, irmãos, ensinos tão absurdos. E lotado de pessoas. Multidões. Ensinos tão exagerados. Como pessoas agora nesse tempo de coronavírus vendendo. Vendendo alguma coisa para curar o coronavírus. Isso aí é gravíssimo. É gravíssimo. Num tempo de pandemia. Uma pessoa vender a cura, irmãos. É grave. Isso deve ser uma denúncia. Inclusive ao Ministério Público. Porque são pessoas que estão ali. Com fé. Precisando de ajuda. E a pessoa ali está vendendo. Comercializando a fé. Comercializando a fé. A fé não deve ser comercializada. Jesus disse. O que recebesse de graças. De graças dei. Então Jesus vai dizer assim lá. Efatá. Marcos 7,34. Depois erguendo os olhos ao céu. Suspirou e disse. Efatá. Quer dizer. Abre-te. Ele disse. Efatá. Não é nenhuma palavra mágica não. Efatá. É uma palavra. Aramaica. Abre-te. Jesus. O Evangelho de Marcos. Nós temos quatro Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho de Marcos. Ele foi escrito para os romanos. Os romanos não conheciam o aramaico. Não conheciam o hebraico. Eram romanos. O alvo. O público alvo de Marcos. São os romanos. Então ele tinha que explicar. Para eles. A palavra. Então ele explica. Efatá. Abre-te. Simplesmente. Irmãos. Aqui não tem nada de uma. Nada de. De uma palavra poderosa. Não. Isso aqui é simplesmente uma palavra em português. Abra-te. Abra-te. Ah, pastor. Mas tem uma música. Tal cantor fala. Efatá. Não tem problema. Não pense que essa palavra é mais poderosa do que a língua portuguesa. Abre-te. Porque é a mesma coisa. É o idioma. Que Jesus usava. Lá na sua época. Irmãos. E assim o milagre vai acontecer. O verso 35. Abriram-se-lhe os ouvidos. E logo se lhe soltou o empecilho da língua. E falava. Desembaraçadamente. Né? Logo já. Aquele homem começou a ouvir. O que ele não ouvia. E ouvindo. Falou o que ele ouvia. Começou a falar o que ele ouvia. Aquilo que a medicina da época. Não podia fazer. Não tinha tecnologia. Cristo fez. Mostrando que o Messias. Havia chegado. E é interessante aqui. Que ele fala para não contar nada a ninguém. Verso 33. Mas ordenou-lhe a ninguém e o dissesse. Contudo. Quanto mais recomendava. Tanto mais eles o divulgavam. Olha que interessante. Uma pessoa que nunca ouviu. Que nunca falou. Agora ouve e fala. Tem muita coisa para contar. Muita coisa para contar. Contar quem fez esse benefício por ele. Mas Jesus fala para ele. Não conte. Não divulgue. Por quê? Por que Jesus pediu cautela? Silêncio. Sabe por quê irmãos? Porque Jesus estava indo para Jerusalém. Estava indo para a sua caminhada da crucificação. Jesus não queria que a sua crucificação fosse ofuscada pelos seus milagres. Jesus não queria que a multidão viesse atrás dele. Para dizer. Cura. 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 Não. Ele dizia. Não é para isso que eu vim. Eu não vim para isso. Eu faço isso. Mas eu não vim para isso. Eu vim para dizer uma palavra naquela cruz. Está consumado. É para isso que ele veio. Ele não veio para curar. Um, dois, três, quatro, cinco. Não. Ele veio para salvar a humanidade. Então ele estava indo para a cruz. Ele dizia. Parem de me seguir pelos pãos. Pelo pão que eu multiplico. Parem de me seguir pelas curas que eu faço. Parem de me seguir pelas palavras que eu digo. Parem. Sigam-me. Pelo que eu vim fazer nessa terra. Dar a minha vida. Em favor de vocês. É a ceia. Esse pão representa o meu corpo. Partido por vós. É isso que importa. Irmãos, cura. Você pode ser curado hoje. Amanhã. Pode aparecer outra doença. Dinheiro. Trabalho. Emprego. Casamento. Filho. Irmãos, tudo isso. Passa. Passa. E o nosso encontro com Deus. Que aí, se não for o sangue de Cristo. Estamos todos enrascados. Se não for o sangue da cruz que nos purifica. De todo o pecado, irmãos. Você pode ter sido curado de câncer. Você pode ter sido empresário famoso. Você pode ter sido o que for. Mas se não for o sangue carmesim. Derramado por nós. Estamos todos no mesmo lugar. Por isso que o mais importante nessa vida, irmãos. É o sacrifício de Jesus por nós. Mais do que qualquer milagre. Mais do que qualquer prosperidade. Mais do que qualquer bênção emocional. Qualquer coisa. Ah, meu filho passou em medicina. Isso é pouco. Muito mais é o que Jesus fez por nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho. Para todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Essa é a essência do evangelho, irmãos. Essa é a essência. A igreja tem que ser a igreja da cruz. A igreja tem que pregar a morte de Cristo. Não ficar pregando milagre, milagre, milagre. Cura, prosperidade. Não. Isso passa. Isso passa. A igreja tem que pregar novo nascimento. É conversão. É mudança de vida. O que adianta ter na igreja muito zaqueu? O antigo zaqueu. Ou o que adianta ter na igreja muito jovem rico? Que sai triste dos encontros com Cristo. Porque tem que deixar e não deixa. Dinheiro é bom? É ótimo. Saúde? Muito bom. Mas, irmãos, mais importante do que qualquer coisa. É ter milagres. Já falei para vocês aqui. O maior milagre é ter fé quando não há milagre. É seguir Jesus por o que Ele é. Não pelo que Ele faz. Não pelo que Ele nos dá. E esse tipo de gente, irmãos. Que segue Jesus pelo que Ele faz nessa pandemia. Minha está caindo. Porque não tem raiz. Porque não tem força. Porque não tem o genuíno Evangelho. Evangelho da cruz. Eles creem na prosperidade somente. Aí não fica. Desanima. Desiste. Nega a fé. Porque não está alicerçado naquela palavra que diz. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz. E siga-me. Tome a sua cruz. Siga-me. Senhor, eu estou contigo. Seja na saúde, seja na doença. Eu estou contigo, Senhor. Se eu pegar o coronavírus, se eu não pegar. Eu estou contigo, Deus. Em todas as horas da minha vida. E se eu morrer, é lucro. Porque Paulo disse assim. Melhor é estar com Cristo. Esse era o verdadeiro crente. O apóstolo Paulo. Ele numa prisão. Na última cara da sua vida. Lá preso em Roma. Esperando a guilhotina romana. Ele descombatiu o bom combate. Guardei a fé. Já está aí preparada a coroa da justiça. Irmãos. Ser crente quando o dinheiro na poupança está sobrando. Saúde está sobrando. Carro zero. Irmãos, isso é muito fácil. E ser crente quando vem a aflição. E dizer como o Jó disse. Deus deu. Deus tirou. Louvado seja Deus. Esse é o que Ele quer de nós. Que a gente o siga. Não só pelo que Ele nos faz. Mas pelo que Ele é. O Messias. O Cristo. O Salvador. Eu já estou indo para o final aqui. Três. Antes do final. Trinta e sete. Maravilhavam-se sobremaneira. Dizendo. Tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos. Como falar os mudos. Olha isso. As pessoas se encheram de admiração. Pelo que Ele fez. Tudo Ele tem feito esplendidamente bem. O Messias havia chegado. Agora veja bem. Eu vou para o final aqui. Importante isso aqui, irmãos. Três classes de pessoas. Primeira classe. Não encontra nada em Cristo para admirar. Existem pessoas assim. Pessoas que acham que a fé é bobagem. Pessoas que zombam de Cristo. Vocês lembram da nossa série. De Jesus e Jairo. Ele chega lá na casa da menina. Do pai, da filha de Jairo. As pessoas riem dele. Zombam dele. Tem pessoas assim hoje. Zombam de Cristo. Temos um segundo grupo. Admiram o que Cristo faz. Mas não admiram o que Cristo é. É o que eu estou falando. Seguem Jesus pelo que Ele faz. Ah, Ele faz milagre. Ele dá o som, o ouvido a quem não ouve. Ah, tá, tá. Ele faz tudo isso. Então, beleza. Eu sigo Ele pelo que Ele me dá. É um evangelho consumista. Utilitarista. É o evangelho da troca. Não. Deposita na conta da igreja tantos mil reais. E aí você vai ficar rico amanhã. Então, beleza. Eu vou dar. Mas não é dar generoso. É dar para ganhar de volta. É a troca. É o evangelho utilitário. É o evangelho da prosperidade. É esse grupo de pessoas que a gente tem hoje. Infelizmente. E pastores ensinando isso. O evangelho da barganha. Em terceiro. Que é esse que nós temos que nos encaixar. Que não apenas o admiram. Mas o adoram. A gente admira Cristo? Sim. Ele faz as coisas esplendidamente bem. Ele faz milagres. Ele faz curas. É maravilhoso servir a Cristo. Mas, irmãos. Mesmo que Ele não fizer nada disso por mim. Eu ainda sou o seu discípulo. Sou o seu seguidor. Eu o adoro pelo que Ele é. Esse é o que Ele espera de nós. E olha que interessante. Seguidor e discípulo. Vocês lembram da mulher de fluxo de sangue? Uma multidão o comprimia. Mas só uma pessoa o tocou. O seguidor entrega parte dos seus desejos. O jovem rico. Parte. O discípulo entrega a sua vida. Senhor. Pedro disse. Senhor. Eu abandonei minha família, Senhor. Para te servir. Pedro disse isso lá. Eu abandonei tudo. O seguidor. Olha que bonito. O seguidor conhece a Bíblia. Conhece. O discípulo. Conhece. E pratica. Pratica. O seguidor. Sonha com a igreja ideal. O discípulo faz a igreja real. Irmãos. Nós estamos vendo um momento. Quem está assistindo em casa. A gente precisa de vocês como igreja. Há um momento agora. De muito distanciamento de fé. Há um momento agora. As pessoas estão se isolando. Estão perdendo-se da instituição. A igreja tem que se fortalecer. Ah, pastor. Mas a igreja não faz isso, irmão. Não é o que ela pode fazer. É o que ela faz. Ela tem isso. Então vamos fazer isso. Vamos valorizar o que a gente tem. É o culto online. Vamos para o culto online. É aquilo. É aquilo. É o que tem. Isso é ser discípulo. É estar abraçado com a causa. Engajado. O seguidor. Diz. Que bonito. O discípulo fala. Eis-me aqui. O seguidor. Espera um avivamento. O discípulo é parte do avivamento. A última. O seguidor está condicionado à circunstância. O discípulo aproveita as circunstâncias para exercitar a sua fé. Dias maus, eu continuo seguindo ao Senhor. Dias difíceis, eu continuo exercitando a minha fé. Eu continuo me fortalecendo em Deus, porque Ele é minha rocha. Lembra que diz lá na palavra? Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja videira, frutos na videira. Ainda assim, eu me alegrarei. Ainda, né? Hoje, a gente tem que usar muito. Ainda. Ainda que, ainda que, ainda que, ainda que, eu continuo servindo o meu Jesus. Esse é o momento que a gente tem que viver, irmãos. É nos apegar a ser um discípulo. E assim, eu vou concluir. Às vezes, a gente fala assim, né? É a última palavra. A gente fala assim, ó. Quem quer aceitar Jesus? Já ouviu isso? Eu fico doido com essa... Às vezes, a pessoa vem aqui e fala, pastor, você não faz apelo? Quem quer aceitar Jesus? Irmãos. Quem que nos aceita? É Ele. É Ele que nos aceita. O que a gente tem que convidar as pessoas? Não é para aceitar Jesus. A gente tem que convidar as pessoas para ser um discípulo de Cristo. Para negar a sua carne. Não para aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Olha, Ele vai te dar aí uma casa boa. Ele vai te dar uma... Aí a pessoa vem, fica desempregada, abandona a fé. Porque ela veio por quê? Porque ela ia ganhar. Ele ia ganhar. Não é a gente que aceita Jesus, irmãos. É Ele que nos aceita. É Ele que nos aceita em Sua presença. Porque nós somos miseráveis, como diz Apocalipse. Pobre, cego e nu. Nós somos como aquele jovem rico. Falta algo em nós. Somos como os moradores de Decápolis. Já tivemos a graça dEle várias vezes em nossa vida. Não basta apenas saber que Jesus é um operador de milagres. É preciso ser um discípulo de Jesus. Amém?